No dia 6 de agosto de 2011, eu fiz três ligações para a polícia em relação à quadra, vocês já estão cansados de saber, e aí não fui atendido. Aí remeti essa reclamação à Corregidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, deixar bem claro que eu informei a data, o horário e o número do meu telefone para facilitar o rastreamento da minha ligação. O e-mail foi recebido para uma tal de sala de rádio, que eu não sei o que é, e ela mandou isso para permanência, Corregidoria Permanência. Vejam a pérdola que responderam. Para darmos continuidade à sua denúncia, precisamos saber o nome dos atendentes do Copombo que o atenderam. Quer dizer, eu tenho que dar o nome de quem me atendeu, eles não têm capacidade de rastrear isso. E o pior vem agora. Caso o senhor não possua, precisamos de sua presença na sede dessa Corregidoria, cito a rua tal, tal, tal. Ou seja, agora eu tenho o trabalho de me deslocar devido à incompetência do Estado, incompetência da Corregidoria da Polícia Militar, que até agora eu não sei para quem serve. Isso porque a gente supõe que todas as ligações são gravadas. E no mínimo deve ter um registro que você pode fazer uma busca pelo número de telefone, horário e data. Eu até me lembro daquela música Polícia dos Titãs, Polícia para quem precisa. Na verdade está errado. Nem quem precisa não tem a polícia. Então, governador Geraldo Alckmin, para que serve a Corregidoria da sua Polícia Militar, se ela não tem capacidade para rastrear uma ligação feita para o seu 190? 0.